Fica no link do comentário fixado, mano, então vamos lá pra ver como é que eu fiz isso, cara Então! Ai, caraca, nossa, mano, muito da hora, muito da hora, conseguimos o cubo mágico, mano Galera, chegou um novo evento pra vocês aqui hoje no Free Fire, mano, e você vai poder tá ganhando muita, mas muita coisa mesmo, beleza, pessoal? Então, olha só, pra vocês tá participando e ganhar muitas coisas, é o seguinte Primeiro link do comentário agora pra vocês estarem lá coletando todas as recompensas já disponíveis pra vocês, ok? Então, cara, olha só, muito importante, já deixa o like aí e, é claro, ó, calça angelical de recompensa, falei, falei, tá ligado? Enfim, vai lá e coleta e tamo junto, ok, galera? E, bom, pra gente tá falando hoje sobre esse novo evento que tá pra chegar aí, galera, e todo mundo ganhar coisinhas É importante que eu peça pra vocês que, é claro, continuem acompanhando aí e deixando like no vídeo, beleza? Bom, vamos lá então, galera, olha só, Sorte Royale tá aqui, é isso aí, mano, Sorte Royale Chegou, nova skin, cara, e é o seguinte, mano, ó, a gente vai vendo aqui tudo mais, olha só Nova skin seria a Titã de Prata, Gigante Prateada, é isso aí, cara, Gigante Prateada chegou Nossa, mano, tá muito barato, velho, caraca, mano, e já chegou também, nossa, 200% de chance, caraca E também 5 fragmentos de cubo mágico, cara, então é o seguinte Vamos lá, vamos lá, eu vou gastar o pouquinho que eu tenho aqui pra isso aí E, galera, olha só, já falei do link do comentário fixado, porém é o seguinte Tem aí, antes de eu continuar aqui, galera, eu quero pedir o seguinte Tem aí também o meu Instagram e também o meu Twitter O meu Instagram tá aparecendo na tela agora, eu quero que você acompanhe meus stories, beleza? Aí, galera, porque você acompanhando os stories, você vai tá tendo a chance de algum dia aí, ó, quando eu soltar o codiguinho aí Que eu solto direto, caras, você vai ganhar os codiguinhos e, é claro, também vai lá e me manda uma mensagem no direct com o seu ID, ok? Então tamo junto, vai lá, me segue e é nóis Também temos aí o meu Twitter, no meu Twitter eu posto as notícias todas do dia e é nóis, ok? Então tamo junto, galera, vamos continuar aqui agora, bora, bora, eu vou girar aqui Vamos girar, meu brother, vamos girar, eu tô nervoso, mano Tô nervoso, ok? Algo bom? Não, fragmento, mano Vamos lá, cara, vamos lá, eu vou ter uma chance só a mais, cara Não faz isso comigo, mano Oxi, mano Oxi, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora vai, hein, galera, agora vai Ai Nada, 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 nada Mas aqui a gente acabou pegando esse tilhaço Cara, muito da hora, cara, muito da hora isso Tô feliz aí, agora eu tenho um ticket aqui E galera, antes da gente ir pra parte mais da hora, é o seguinte Vem comigo, vem comigo Antes da gente ir pra essa parte mais da hora, vocês já vão ver o que vai acontecer, tá ligado? Fica ligado aí Nossa, tá 24 aqui só, mano, que legal Tá legal, mano, muito legal E aqui também tá o Royale lendário Se ele tiver... Não, ele é o único que não tá com desconto, tá ligado? Mas enfim, galera E bom, eu vou mostrar pra vocês agora, vocês vão ver o que é insano Como estamos tendo o evento da Black Friday aqui agora, no Free Fire Vocês perceberam que tem muita coisa aí de graça, ok, galera? Olha, eu tenho isso aqui também, eu não sabia disso Eu recarreguei esses dias E eu ganhei isso aqui, legal Beleza E galera, vocês sabem que tá tendo tudo pela metade do preço, né, galera? Então, tipo assim, isso é muito, mas muito bacana Enquanto isso, eu vou falando, eu vou tentando girar mais algumas vezes aqui Ok? E galera, é o seguinte, mano Eu consegui tudo isso pela metade do preço, vocês estão ligados E mano, o que é muito da hora mesmo É que a gente pode ter essa chance maravilhosa, mano De ganhar algumas coisinhas assim, entendeu? E aí agora, a gente vai também aproveitar E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas também, ok? Então vamos lá, deixa eu só girar mais isso aqui Beleza, temos mais uma chance aqui Não, temos um, ok E vamos em troca de token E daí quando a gente chegar aqui, galera Vocês vão ver que o fragmento de cubo está por 100, galera Eu tenho 94, falta apenas 6 pra mim Porém, galera, vocês estão ligados Que aqui no nosso Free Fire A gente tem o... Cadê o negócio, cara? Cadê? Cadê? Aqui! Troca especial de fragmentos, galera Eu posso trocar uma vez o cubo mágico, galera Então vamos lá, pessoal Meu Deus, cara Se você quer o cubo mágico também Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E clica no link do comentário fixado, mano Então vamos lá Pra ver como é que eu fiz isso, cara Uh, um, dois, três e... Tão! Ai, caraca Nossa, mano, muito da hora Muito da hora Conseguimos o cubo mágico, mano Caraca Olha, sério Muito legal mesmo, galera Caraca Tô impressionado, mano Meu Deus, cara Isso é muito, mas muito da hora Você também pode estar conseguindo pegar o cubo mágico aí Já mostrei pra vocês E é nóis, tá bom? E agora a gente vem aqui na loja Vemos em presentes Na verdade, em resgatar fragmentos Na verdade, cubo mágico E a gente tem um cubo mágico Né, galera? Olha só Que doideira, pessoal Temos aí um cubo mágico A gente pode trocar pelo que a gente quiser E, mano Eu acho que eu vou guardar Pra quando chegar Olha, eu tenho esse aqui Como assim eu tenho ele, mano? Espada Eu tenho ele, cara Cara, como assim? Eu já tinha Eu não lembro de pegar esse cara aqui Tudo bem, né, mano? Tudo bem Mas, enfim É o seguinte, mano A gente vai conseguir Agora pegar o que a gente quiser Eu vou guardar ainda Pro próximo que chegar Ou pros próximos que eles estão pra chegar aí Que eu já até tô com as informações aí E tudo mais Mas, enfim, cara Muito, mas muito da hora E você pode estar coletando também Você pode pegar o cubo mágico Esses eventos estão chegando Que isso tá muito legal, cara Tá muito divertido Tá muito bacana Inclusive, pessoal Deixa eu mostrar aqui Estamos com a nossa guilda aqui Olha só que bacana O pessoal que ajudou A upar ela aí Tá muito legal Deixa eu aceitar agora Uma galerinha aqui Eu vou aceitar que tem também Os níveis mais altos, né, cara Meu Deus Aí, ó Aceitamos, aceitamos Número máximo já bateu Mas, beleza E vamos voltar agora lá Deixa eu só coletar esse aqui Beleza Esse aqui também Ok E ok, beleza Olha só, galera Vamos voltar aqui na guilda E, mano Muito legal E é nóis, ok Vamos vir aqui agora na informação Vocês podem entrar aqui O ID da guilda Pra quem não sabe É 67, 68, 87, 16 Então, você entra na guilda aí Meu parceiro E vem com nós aí jogar Ok, galera Lembrando que eu tô sempre jogando Com vocês aqui E é nóis Ok, pessoal Olha só Eu já cheguei no nível 100 aqui É isso mesmo Nível 100 Olha só que legal, mano Beleza, men Beleza Deixa eu coletar isso aqui também Isso aqui é muito bacana A gente pegar, mano Tem vídeo de carga aqui também E pra chegar lá no final A gente vai ganhar mais Mais 10 fragmentos Caraca E a gente vai ficar muito OP, mano Muito legal Muito bacana Eu quero pegar ainda Até antes de terminar Essa temporada Eu tenho que pegar O level 250, mano Se não, deu ruim Se não, vai dar problema pra mim Tá ligado E é nóis, mano Enfim, pessoal Tamo junto, caras E olha só, mano Que bacana Quero também que vocês Deixem o like nesse vídeo Pra não perder nada Que tá pra chegar E, mano, hoje Ainda hoje Vamos ter provavelmente Mais dois vídeos Ou pelo menos Mais um, né, cara Enfim E aí Só vamos Que é nóis Ok, galera Tamo junto Eu provavelmente vou postar Uns três vídeos agora Nos próximos dias aí Até o final do ano E é nóis, cara Isso tá realmente Muito doido E muito bacana Eu conto com vocês agora Pra gente tá pegando Todos esses eventos aí Que rolando aí, cara Vamos conseguir pegar eles todos Durante o game aí Tá ligado Isso vai ser muito Mas muito bacana Ok, galera Bom E pra a gente Não terminar o vídeo aqui Eu quero que vocês Possam deixar o like No vídeo já agora, mano E olha só Vamos mostrar pra vocês aqui Caixas de itens A gente tem aqui também Pacote A gente tem também Alguns aqui Temos o pacote Rainha do ring Temos o pacote Espírito púrpura Temos o pacote Raver E também temos O pacote Domum Earth Beleza? E agora Por último A gente tem o cubo mágico Aqui nos outros Temos 44 fragmentos de cubo Temos algumas coisinhas aqui Que eu nem sei Onde é que a gente vai conseguir Estrela Trocar Não dá mais pra trocar as estrelas, né? Enfim Mas, galera Vou trazer aqui um vídeo Pra vocês, né? Como A galera sempre pergunta Como é que a gente consegue Pegar os cartões de nome Como é que troca o nome E tudo mais Vou trazer vídeo pra vocês Ainda sobre isso E vamos fazer Ser bem legal Vai ser bem divertido também Tá ligado? Então é nóis Deixa eu vir aqui Pra moda Eu acho que ainda tem Algumas coisinhas Pra mostrar Onde tá nas botinhas O que eu ganhei aqui, mano? Não percebi o que eu ganhei Tá ligado? Enfim Não sei onde é que tá Mas tudo bem Ah, esse aqui Beleza Tudo bem Tudo bem, né, galera? Tudo bem Mas enfim, pessoal Olha só Queria agradecer mesmo Todos que vocês estão acompanhando Lembrando que tem meus dois canais Aí também Que você pode acompanhar No link da descrição Tem mais vídeos Muito interessantes Aqui em cima, ó No card Clica aí no card Vai acompanhar também E se você quiser assistir Uns vídeos legais Tá aí no link da descrição Tem os canais aí meu O meu de vlogs Vai começar a sair vídeo Logo, logo Então já vai lá Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, ok? Tamo junto Tem o meu canal O Agente Curioso Que é eu e um amigo meu Que a gente faz um canal De curiosidade Você pode ir lá acompanhar Eu sei que tem um vídeo Muito top Pra você lá Especialmente, ok? Então tamo junto, galera Olha só, cara Muito bacana Feliz demais Com a ajuda de vocês aí no canal Porém, continua dando essa força Bora lá Vamos aumentar essas paradas aí Vamos todo mundo Chegar junto Pra fazer esse canal aqui Chegar a 200 mil inscritos Ainda esse ano Então chama seus amigos aí No WhatsApp E fala assim Ó, mano Se inscreve no canal Do AJ aí E depois me manda um print Lá no meu Instagram Quem fizer isso Vou tentar mandar diamante Pra vocês, tá bom? Manda muito lá Pra eu poder ver a sua mensagem Te mandar 200 gemazinhas Tá ligado? E você ficar gemadãozinho Beleza, meu brother? Tamo junto Galera, mais uma vez Obrigado você que compõe o vídeo Até o final, cara Tamo junto Um grande abraço aqui, ó De coração pra todos vocês Valeu Falou, pessoal E, ó Eu vou deixando o vídeo por aqui Mas, logo Hoje ainda temos Muitos mais vídeos pra vocês Tamo junto Tamo junto Valeu, pessoal Até a próxima Um grande abraço Pra todo mundo Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau